Peça, 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 correria, correria Peça, 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 correria, correria Peça, 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 correria, correria Qual é o sentido do Natal? O que faz as pessoas correrem assim? Onde será que elas vão? Comprar a alegria que está em promoção Essa correria, correria Fala galera, estou aqui de novo e quero ler com vocês Lucas capítulo 2 versículo 7 É engraçado que Jesus e Maria procuraram um lugar para que eles pudessem se hospedar Bateu na porta de muitos locais e todos os locais estavam cheios, não tinham espaço para receber José e Maria E também para abrigar o nascimento do menino que iria nascer Não tendo lugar, Maria simplesmente enfarchou-o e o colocou numa manjedoura Um local simplesmente desconfortável, inapropriado para o nascimento de uma criança E especialmente para a vinda de um rei Era um local muito humilde, era um local sem condições Mas o fato é que Jesus nasceu dentro dessas condições Se olharmos para os dias de hoje, não é diferente Jesus bate a nossa porta e muitas vezes nós dizemos para ele Ei Jesus, aqui está lotado, agora não Nós não damos espaço para Jesus, nós não damos espaço para ele entrar na nossa vida Nós não temos tempo para ele Final de ano é um tempo de muita correria Pessoas correndo para atingir as metas de final de ano Pessoas correndo para atingir as metas das empresas Pessoas correndo para comprar os presentes para seus familiares, amigos Pessoas correndo com as festas de fim de ano Pessoas correndo para organizar as suas férias Pessoas correndo para viajar E neste tempo de tanta correria, Jesus tem batido a nossa porta Mas nós não temos dado espaço para ele É engraçado que lá em Lucas 2, 41 A Bíblia conta como José e Maria perderam Jesus no meio de uma festa E muitas vezes é assim que tem sido as nossas atitudes Nós vamos para as festas de finais de ano Nós vamos para as festas das nossas empresas Nós vamos para as festas de família E nós esquecemos de Jesus Que é o real sentido do nosso Natal Lá em Isaías 9, 6 Diz Esta profecia foi feita há mais ou menos 700 anos antes de Cristo E que se cumpriu há pouco mais de 2 mil anos atrás Com a vinda de Jesus Cristo Jesus não foi um simples nascimento de uma criança Jesus não foi mais um na história da humanidade Jesus veio para transformar a história Jesus veio para transformar as nossas vidas Jesus veio como um marco nessa história Ele dividiu a história no meio Jesus é a razão onde nós temos a esperança A paz A salvação E a certeza Que nós teremos a vida eterna E que nós um dia Moraremos com Ele no céu Neste Natal Jesus quer entrar na sua vida Ele quer nascer em você Ele quer te dar uma vida de esperança De paz De prosperidade Ele quer te dar uma nova história Possa ser o motivo Do seu Natal Assim como Ele é para a minha vida E para a minha família Esta é a mensagem Que eu quero deixar Para cada um de vocês E que nessas festas Que nós vamos ter nos próximos dias Jesus possa ser o centro dela Pois Ele é O real motivo Que nós estamos aqui Comemorando Que Deus abençoe a sua vida Um Feliz Natal E 2015 está aí Nós vamos voltar cheio de gás Deus abençoe Um beijo And falling snow Rekindle sweet scenes From long ago May every carol Each candle bright Remind you Will our angels sing That night I am home I am home I am home I am home Legenda Adriana Zanotto